Boff xingou o Papa Bento XVI, isso dá muita raiva. Gente, vocês dão muito ibope pro Boff. Olha só, Bento XVI, ele peitou, foi o Karl Rahner. O que é um herege do Boff, perto do herege do Karl Rahner? Então, Bento XVI, ele tava disputando umas brigas muito lá em cima. Não fica se preocupando com os gandula do jogo, não.